Olá pessoal, atualmente não estou em casa, estou tentando fazer algum vídeo, de vez em quando não está sendo muito fácil, por causa do local, muito movimentado, muito barulho. Hoje quero falar de um sonho pessoal, não é todo mundo que sonha, porém, algumas pessoas vão ter esse sonho e não vão achar a resposta, às vezes, no Google. Porque certas coisas que a gente pesquisa, nem sempre a gente acha, só que são um tipo de sonho que qualquer pessoa pode ter, é tipo assim pessoal, não tem nada a ver com, nem sempre tem questão com religião, o sonho que eu vou falar hoje. É o significado de você sonhar que está lavando sua parte íntima, seja você mulher, seja você homem, que é um sonho comum. Olha só, em primeiro lugar, quando você sonha que está lavando, às vezes, o pênis ou a vagina, está ligado em primeiro lugar, algum tipo de espiritual. Eu quero falar dois significados, que eu acredito que pode ser o seu caso, pode ser um e pode ser o outro. Está ligado um pouco pessoal, a aparência, você pode ser um tipo de pessoa que se preocupa muito com a sua aparência física, Você, às vezes, quer ficar de uma forma bem agradável para outras pessoas, você quer se mostrar uma pessoa agradável a outras pessoas. É muito comum algumas pessoas sonhar que está lavando o pênis ou a vagina ou o ânus, tá pessoal? Quando esse tipo de pessoa se importa muito com a sua aparência e, às vezes, diante dos outros, quer se mostrar uma pessoa melhor, mais bonita, entendeu? Também, e também pessoal, quando você sonha que está limpando essa parte íntima, outro significado. Pode estar ligado a algum tipo de problema relacionado à doença, tá? Tanto pode ser nas suas partes íntimas que você sonhou, pode ser algum problema, tipo um problema urinário, Às vezes, vamos dizer, você sonha lavando a vagina, pode ser alguma infecção que você pode estar tendo e, às vezes, você não sabe. No homem também pode ser, às vezes, algum problema na próstata, hemorroida, alguma coisa assim, tá bom pessoal? Às vezes, você sonha que está lavando, porque, muitas vezes, seu organismo está sentindo algum tipo de alteração E, às vezes, o seu subconsciente é que você perceba esse tipo de coisa que está acontecendo no seu organismo, tá bom? Outro significado também, parece sonho que não existe só um. Quando você sonha que está lavando suas partes íntimas também, pode estar ligado a algum tipo de pecado sexual que você comete. Às vezes, você tem aquela mania de se relacionar com várias pessoas, ou você é um tipo de pessoa que comete pecados sexuais E, às vezes, você também vai sonhar que está lavando a sua parte íntima, porque existe alguma contaminação espiritual No ambiente que você está convivendo, na sua vida, tá bom pessoal? Eu acredito muito nessas hipóteses de contaminação espiritual e também em casos de doença também A pessoa pode sonhar que está lavando, porque, às vezes, seu organismo está sentindo algum tipo de alteração E você sonha lá que está se lavando E o significado também, pessoal, que eu falei relacionado à aparência Porque, quando a gente está lavando a parte íntima, que é sexual Muitas vezes, a gente está querendo se apresentar a outra pessoa De uma forma melhor, uma forma mais bonita E, muitas vezes, pode ser pessoa que se preocupa muito com a aparência De como que você vai se apresentar a outra pessoa E que lá causa um tipo de preocupação Aí, no próprio sonho, você sonha que está lavando a sua parte íntima Porque você quer se apresentar para alguma pessoa que você está conhecendo Que você está afim de uma maneira bem agradável Tá bom, pessoal? Esse é o significado do sonho de hoje que eu queria contar Se você tem uma opinião diferente da minha Pode deixar seus comentários, a sua opinião E até mais! Tchau!